É o MC Uauzinho, juntamente com o F3 Falta braba cachorro, acredita É metade de rua Agora essa mina se abriu facinho Mas antes ela não queria, eu pergunto como assim Acho que o grande convite dessa vez foi meu vinho Mas não breca não, deixa vir Falando em breca, tomo a beca e chavão Pensando em lançar o meu robozão Taca a mão pro alto, que isso é um assalto Me dá seu coração Não sou só mais um, tive muita fé Pode falar o que quiser, nos vem no alé E manda avisar que ainda tô de pé Dá licença aqui, foguete não tem é Dá licença aqui, foguete não tem é Não sou só mais um, tive muita fé Pode falar o que quiser, nos vem no alé E manda avisar que ainda tô de pé Dá licença aqui, foguete não tem é Dá licença aqui, foguete não tem é E aí menor, e aí menor Filma aí cachorro, remédio de rua Que os kitsch da tome Se ela quer tapa, então tome Marasbi no telefone Que hoje tem baile, juju e ciclone Garrafa de Johnny Walk só pra nós Fuga nos homens Acelerando nós some Na câmera grita meu nome Essa bunda me deixa com fome A inveja corre e some quando ouve minha voz Se eu tô fazendo dinheiro Claro que sim, só não explana Traz esse cartão black pra mim Nunca tô sozinho, porque eu tenho grana Eu tomo cuidado Sei quem tá do lado Um homem preparado sabe com quem ele caminha E o gerente volado Já fico atacado Eu falei que ia comprar um tênis Levei tudo que ele tinha Congelando essa garrafa de Jack Tá eu e os moleque de Ice, Tideira na mão Falam que eu sou o futuro do funk Minha vez se esquece, não namoro não Quando você vê o rato, acelera E não me espere, eu tô de melatão Tá os moleque charmoso da leste De ouro e corrente, tudo embrasadão Meus kit inteira da Tommy Lá no Stories, ela deu like Pra combinar, pega aquele pingente Duas correntes, o tênis, a Nike Perfume de Antioque, mudou esse clima Whisky, Redbook, veneno essa mina Meu J1 que mudou a te estima E a F3, me filma, me filma, me filma Pra todas as comunidades É a média de rua, acredita É a média de rua Com vocês RF3 Isso aqui é só pra retificar, tá? Sobe, sobe, rapaziada do canal Média de rua Essa média de rua foi com esses dois bravos aqui Vamo aqui, vamo aqui, se apresenta aí Sobe, salão, família, missãozinho Satisfação, satisfação Vem, família Aí pra vocês que nunca imaginam Que os mano do trap aí a mandar uma média de rua Tá aí, ó, os moleques pesados Chame com boca Deixa o comentário Deixa o like, compartilha E vamo mandar a vinheta lá comigo, vamo? Com vocês RF3 Aquele jeitão Compartilha e se inscreva no canal Pode ser? Não sou só mais um Tive muita fé Pode falar o que quiser Dos menor alé E manda avisar Que ainda tô de pé Dá licença aqui Foguete não tem é Tivem 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 Tivem